Olá amigos, hoje eu tenho novidades para você que procura imóveis na praia para comprar casa com piscina, três dormitórios, bem bacana mesmo. Gente, estamos a 700 metros do mar, olha essa rua, é a rua principal, se você for direto, você sai lá na praia, apenas 700 metros daqui dá para ver o mar, uma casa muito bem construída e uma casa muito bem conservada também. Vem comigo que eu te mostro tudo, a gente já tem paisagismo aqui na frente, gente, olha só, coqueiro, uma casa completíssima que você vai gostar muito. Nós temos também aqui na frente, gente, várias vagas de garagem, dá uma olhada na garagem dessa casa, gente. Temos aqui duas vagas, mais duas aqui, quatro vagas no mínimo de garagem que você tem nesse imóvel. Hoje eu vou começar pela parte de dentro, tá bom? Vamos lá dentro, conhecer a parte interna do imóvel e vamos nos apaixonar juntos por esse imóvel maravilhoso aqui na praia em Itaiaí. Gente, aqui é a sala do imóvel, olha, uma sala em três ambientes, grande, ampla e também bem clara, né, bem clean, uma casa bem arejada e também bem iluminada. A iluminação natural aqui é abundante. Nós temos dois andares nessa casa e eu vou te mostrar tudinho, a parte de cima e a parte de baixo. Vamos aqui na parte inferior, dois dormitórios, sendo que um deles é uma suíte. Esse é o primeiro dormitório, olha que bacana, janela em vidro temperado, uma casa realmente encantadora. Aqui a gente tem o banheiro social, pia em mármore, um banheiro bem moderno também, com box em vidro temperado, um banheiro completíssimo também. Aqui temos o segundo banheiro porque aqui a gente está na suíte, tá, gente? Aquele é o banheiro social e esse é o banheiro da suíte, também segue o mesmo padrão, bonitão mesmo, olha que banheiro top, gente, um banheiro realmente muito bom. Aqui é o dormitório da suíte, um dormitório grande também, espaçoso. Ah, deixa eu te falar uma novidade, esse imóvel vai com os móveis, tá, gente? Pouquíssimas coisas serão tiradas daqui, televisão, por exemplo, eletroeletrônicos e algumas coisinhas só. Eu vou te falar já já, a gente vai andando e eu vou te mostrando tudo que vai ser retirado, o restante fica tudo. Então, TV, retira, aquela mesinha só e essa mesa aqui, esse gabinete que tem aqui na cozinha, ó, só isso aqui que vai ser retirado, tá bom, gente? O restante vai tudo, vai micro-ondas, vai aquela outra mesinha, vai geladeira, vai fogão. Olha que cozinha moderna, gente, uma cozinha com uma pia aqui em granito verde ubatuba, com gabinete já, já vai com gabinete. Achei legal os detalhes, né, do revestimento aqui na parede. Olha que bonito. Os detalhes. Uma casa completíssima e muito boa, boa mesmo. Aqui tem porta em vidro temperado também, janela em vidro temperado, tudo em vidro. Eu gosto de vidro porque o vidro, ele não tem manutenção, gente. O vidro não enferruja, não precisa ficar pintando, é uma coisa que é pra vida toda, a menos que quebre, né? Mas é muito difícil quebrar um vidro temperado, tem que fazer muita força. Vamos lá conhecer a parte superior do imóvel. Aqui a gente tem o lugar onde a proprietária tem o seu ateliê. Mora aqui um, tem uma pessoa que mora nessa casa, olha só. Aqui é o ateliê dela e é um espaço bem bacana que você pode fazer muita coisa legal aqui também. Aqui a gente tem também uma sacada, joia também, uma sacada grande, espaçosa, com vista lá pra baixo. Vou te mostrar já, já. Tudo certinho desse imóvel. Nós vamos descer lá e eu vou te mostrar tudo. Ó, mais um vidro aqui que também dá bastante claridade, traz bastante luz ao imóvel. Aqui, banheiro social da parte superior, seguindo o mesmo padrão. E aqui, o dormitório da parte superior que também tem sacada, ó. Vamos lá conhecer a sacada do imóvel. Porta, balcão e vidro temperado. Olha só que sacada joia também. Uma sacada muito boa desse imóvel aqui em Itaim, litoral sul de São Paulo. A gente tem um terreno de 250 metros quadrados e a gente tem 131 metros de área construída. Olha, gente, que espaço legal, gente. Dá uma olhada. Um espaço muito bom aqui na parte superior, que você pode usar sua imaginação e fazer aqui bastante coisa. Passar um tempo aqui com a família. Um lugar muito bom. Daqui você tem uma vista da rua, do bairro. Olha só. Bem legal também. Aqui temos a casa dos vizinhos. Dá pra você ver tudo aqui do alto. Quase que dava pra você ver o mar daqui. Mas por conta de algumas casas que estão sendo construídas ali, não dá. Aqui, outro lado ali, é a linha do trem, onde tá passando aquele senhor. Bairro de morador, gente. Pode ficar tranquilo. Só tem morador aqui. Um bairro tranquilíssimo. Recanto dos Bandeirantes é o nome desse bairro aqui. Então, pode ficar tranquilo, porque eu conheço tudo e nós sabemos que esse bairro é um bairro muito tranquilo. Vamos lá agora conhecer a parte de fora. Ou seja, vamos conhecer a área de lazer do imóvel, que é lindíssima também. A gente tem uma cobertura muito boa aqui na parte de fora. Olha que quadro joia também. Vamos lá fora. Eu mostro pra vocês os detalhes do imóvel. Então, são 250 metros de terreno, 131 metros de área construída. Bem legal mesmo. Dá uma olhada nessa cobertura, gente. Aqui é a área gourmet do imóvel. Eu gostei demais desse fogão aqui, ó. Fogão a lenha. Já tem panela de barro aqui, ó. Quiser cozinhar, fazer uma feijoada, fazer uma vacatolada aqui, vai ficar joia. Olha que churrasqueira boa, gente. Uma churrasqueira em alvenaria. Lavanderia, novíssima também. Aqui a gente tem um balcão em granito, verde ubatuba, com pia, com tudo. Desse lado aqui é lavanderia. Lavanderia do imóvel interna, né? Olha só que bacana. Lavanderia joia. E aqui a gente tem também um banheiro, que é o banheiro que vai atender essa parte externa. Então a gente tem um banheiro lá em cima, dois aqui embaixo, mais esse aqui três. Aqui é um lavabo, na verdade, né? Um lavabo na parte inferior do imóvel. E aqui uma piscina, gente. Uma piscina muito boa também, confortável. Com certeza você e a sua família passarão momentos inesquecíveis nessa casa. Eu vou te falar o preço agora, gente. Nós estamos a dez minutinhos do centro da cidade de Itanhaém. Nós estamos a 150 metros de ponto de ônibus. Você pode acessar toda a cidade através dos pontos de ônibus que a gente tem aqui pertinho. Nós estamos próximos a vários comércios. Temos também vários moradores nesse bairro. E tudo isso, gente, pode ser seu por apenas 535 mil reais. Tá? Muito barato. A gente tem a documentação desse imóvel perfeita. Se você quiser financiar, é possível. Basta você me ligar. E eu te falo o valor da entrada, das parcelas. E te falo em quantas vezes você pode financiar esse imóvel. Imóvel realmente muito bom. Ah, e você que tem imóveis na praia pra vender aqui em Itanhaém e deseja colocar na imobiliária, liga pra mim também. Meu WhatsApp é 139-811-2231. L Imóveis Litoral. Nós vendemos o imóvel pra você com toda a comodidade e segurança que você precisa. Gente, vou ficando por aqui. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.